A história que eu vou contar Sejam a noitinha Foi o barco do Zé Tordo Partiu na noite para o mar E na madrugada ao porto O seu barco sem chegar Encheu-se a praia De gritos da gente da minha aldeia Ao ver o corpo do Zé Trânsito na maré cheia Ouvem-se vozes Coitados, cinco filhos e mulheres Sem uma cordia de pão Sem um abrigo sequer E no entelo Há viúva levando ao Zé Muitas flores prometem-lhe a sua ajuda O povo e os grandes senhores Mas dois anos já são passados Na praia da minha aldeia Vêm-se cinco crianças Brincando nuas na aranha E da moral desta história Tirem vossas conclusões Uma família não vive Só de boas intenções Vêm-se cinco filhos e não vivem ... Muitas flores prometem-lhe a sua ajuda Obrigado.